No meu pensamento primitivo que não cansa de pensar Penso que se o cara é um executivo, ele tem que executar Executa um, executa dois, depois e de uma vez executa três Executa um, executa dois, depois e de uma vez executa três E ele vai à luta com toda força bruta e com toda consciência De que só existe a lei da sobrevivência De que só existe a lei da sobrevivência Estuda economia, história e faz esporte Porque sabe que a supremacia é a vitória do mais forte Faz disso uma ciência e a gargalhar Com a força da natureza a sua empresa começa a enxugar Enxuga um, enxuga dois, depois e de uma vez enxuga três Enxuga um, enxuga dois, depois e de uma vez enxuga três Enxuga um, enxuga dois, depois e de uma vez enxuga três Enxuga um, enxuga dois, depois e de uma vez enxuga três Enxuga um, enxuga dois, depois e de uma vez enxuga três Enxuga um, enxuga dois, depois e de uma vez enxuga três No meu pensamento primitivo que não cansa de pensar Penso que se o cara é um executivo ele tem que executar